Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo de Sonic, fangame, ou fangame de Sonic, né? Que o nome é apenas Sonic da Hedgehog, é, é só isso mesmo Mas eu vou mudar para Sonic Code Edition É isso aí Então, aqui está na Speed Iron, no final da fase do Shadow, né? Como vocês podem ver E tem pequenas novidades aqui, provavelmente esse vídeo vai ser curto Então vamos aqui, Level Complete, Radical Highway, Shadow Stage Aí está uma nova cutscene, ó, o Silver e o Sonic.exe Opa, vi um erro, já volto Resolvi o erro ali, gente, agora eu vou voltar aqui na cutscene Sonic.exe e o Silver na Crazy City Eu tenho que voltar ao passado e resolver o motivo do Sonic estar afim Ainda assim, tem um erro ali, depois eu conserto Wave Ocean, Silver Stage, jogar Wave Ocean Aí a gente volta no... Dá para ver que o negócio aqui está bem esquisito também Então, eu joguei Wave Ocean, e a gente vai ver a cutscene do Sonic sendo um... Com os Raio da Morte lá, né? Tem os Raio da Morte aí, que eu mostrei no último vídeo E dentro da edição eu mostro aí para vocês Né? Aí, agora a jogabilidade com o Silver muda completamente A gente não controla ele, tipo o Sonic, o Shadow, que é uma gameplay de cima A gente controla ele, tipo, a gente tem que procurar uma esmeralda aqui E eu sei onde está Se você não quiser saber onde está Pro vídeo Daí eu vou mostrar não, hahaha Você que procure quando for jogar Então, como depois daqui não tem nada para alongar o vídeo Eu vou jogar um outro fangame, vamos lá Que não é meu É um fangame da Seja de 2019 2021, na verdade Oi? Então, gente, aqui está a versão 0.3.0 Porque eu não estou nem aí para a versão dos outros Então, aqui está Só aqui da Red Rock em J É J, na verdade Então, vamos jogar aqui, pequeno Ah, só não para alongar o vídeo mesmo Porque o meu fangame eu esqueci de fazer um negócio para frente Então, aqui, meio menu Start, Time Attack, Profile Sete Eu já joguei tudo aqui, tá? Não tem história, não tem nada Então, eu vou jogar tudo Esse primeiro nível é tipo uma zona de teste Tipo de físicas Então, gente, olha o que dá para fazer Aqui dá para pegar um monte de velocidade Olha isso aqui, velho Não, não quero saber de recarga o meu telefone, não Eu sei que vocês provavelmente estavam com saudade de ver um fangame desse tipo Assim, do Sonic, né? É, o meu jogo não vai ficar igual esse Porque, como eu disse, pocket code limitado E não tem como fazer uma coisa tipo Nossa Então, eu vou deixar daquele jeito mesmo Porque eu já estou satisfeito E se você não está, pode começar a ficar Porque eu não vou mudar, não Olha o Sonic saiu da tela Sumiu o bicho Tem um outro jogo que eu vou mostrar amanhã de manhã, gente Na verdade, amanhã de manhã não vai ter vídeo, né? Ih, esqueci O vídeo Então, amanhã não vai ter meu fangame, tá, gente? Porque O vídeo da manhã vai ser de tarde E o vídeo da tarde vai ser de noite Então Tem mais uma fase O jogo de amanhã vai ser o Sonic After Forces E o vídeo da tarde que vai ser de noite de amanhã vai ser do Do Scary Robbers Porque, assim Não diz que é Robbers Ou diz que é Stranger Pera, vou ter que usar um Spin Dash, hein? Ah, não, velho Que chatice Eu não estou conseguindo passar Pegar impulso Quase que eu pensei que eu não ia conseguir pegar impulso Mas consegui Gente, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi nesse canal Porque no canal antigo Sim, eu tive um canal antigo que quando eu perdi ele Eu fiquei, tipo Muito triste Mas agora nem ligo mais pra ele Eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi no canal antigo Meu canal estava focado no Sonic Que, tipo, estava muito na esperança de chegar nos 100 inscritos É o que aconteceu Vou dar o meu canal pra Carlos E A cada uma semana eu ganhava um inscrito novo Sendo que antes eu ganhava um inscrito novo a cada, sei lá, um dia Então Eu não vou cometer o mesmo erro Porque se eu cometer o mesmo erro Já dá pra saber o que vai acontecer, né? Pode esquecer de inscrito Será que tem a mesma coisa pra cá? Sim, mas eu acho que é se eu tivesse ido por um caminhão alternativo É uma demo, tá, gente? Só vai ter poucas fases Mas eu espero que vai vir Já vai atualizar as siones em breve, né? Agora, Motorola Zone Pra quem não sabe, Motorola é que é um dos celulares antigos Que existe até hoje Só que com celular melhor, né? De mais alta qualidade e tal Só que antigamente eles eram assim, ó Mas o Motorola também pode ser tipo jogos antigos, entendeu? Tipo um Game Boy Advance isso aqui Advance não, um Game Boy normal mesmo, né? Ex-monitor do Eggman, um Robotnik Os velhos chamam de Robotnik, né? Mas tem velho também que chama de Eggman Quando eu falo velho, não é os velho É o tipo de... Sei lá 62 anos, não É, o mais velho na franquia do Sonic Tipo que é a companhia de Sonic 1 Sei lá Desde que o Sonic foi anunciado na serviça Sei lá, tipo isso Ela vai pegar muita velocidade, gente Só que tem que tomar cuidado com... Aqui não tem vida, né? Então não precisa muito pegar os sem anéis Espero que eles venham adicionar sistema de vidas E, gente, eu fiquei muito seriamente pensando em fazer um fungame na Sonic World Que é um engine pra... Computador Só que tem um problema, eu não consegui instalar o Sonic World no computador Dá pra fazer jogos tipo esse aqui, né? Então, gente, acabamos aqui O Time Attack não funciona O Profile não funciona O Setting não funciona Só o Start, né? Que eu já joguei também Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho pra gente ver todos os vídeos novos Falou! E ative o sininho pra gente ver se inscreva no canal E ative o sininho pra gente ver se inscreva no canal E ative o sininho pra gente ver se inscreva no canal E ative o sininho pra gente ver se inscreva no canal E ative o sininho pra gente ver se inscreva no canal E ative o sininho pra gente ver se inscreva no canal